Bora lá então, agora chegou a minha vez de comentar aqui né, uma das coisas que eu fiz, vai conversar em cima disso, então nós já falamos duas coisas, a primeira delas não pedir desconto, segunda coisa não criticai-vos né, que foi o que a gente conversou agora. Pra mim, uma coisa que fez total, total sentido e muita diferença foi, e inclusive é um dos vídeos mais polêmicos, é um dos vídeos que eu sou mais xingado no meu canal, que é remover da minha casa coisas que exalam pobreza, que exalavam pobreza, ou seja, eliminar coisas, coisas, objetos, materiais, roupas, coisas do tipo, que meio que falavam pra mim, tipo assim, você é pobre, você é pobre, você é pobre. Cara, quando eu estudei, comecei a estudar o poder dos subliminares, é um negócio fantástico, é fantástico, como você vê como que as coisas realmente, talvez uma coisa que você nem imagina, como que aquilo te influencia né, e uma das coisas né, que eu percebi foi isso, quando você tem coisas que, assim gente, isso é bem sério tá, porque tem vídeos até bem engraçados, a gente ri quando fala coisa sobre isso, é engraçado né, coisa de rir, coisa de pobre, manias de pobre né, é uma coisa que a gente, nossa que legal, que engraçado, só que muitas vezes, essas coisas são coisas que fazem você se identificar com a pobreza né, e presta atenção nisso daqui, grava, anota isso, grava isso na sua mente, enquanto você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. Enquanto você se identificar com a pobreza, você vai ser pobre. Então, e tem coisas que fazem se identificar, sabe, tem coisas que são mais né, por exemplo né, ah o chinelo rebentou, vai lá e coloca um preguinho no chinelo, é o famoso copo de requeijão né, e enfim, várias outras coisas que é meio que né, mas tem várias outras coisas, sabe, por exemplo né, por exemplo, quando tem uma coisa que você já não usa há muito tempo, talvez uma roupa e você tem um apego, você guarda aquilo ali, muitas vezes é nem um, uma coisa quando é um apego emocional, talvez uma coisa que alguém te deu, uma coisa, sabe, pode ser isso, mas às vezes é por por apego, é por medo da falta, sabe, ah eu não vou jogar isso aqui fora porque vai que, vai que preciso, vai que vai me fazer falta um dia, vai que, cara, o que que você tá exalando ali, pobreza, escassez, falta, sabe, então quando eu fiz essa limpa, foi um negócio surreal né, com relação a roupa, o que tava já ruim, já desgastado, jogar fora, o que tava bom, mas eu já não usava, doar pra outras pessoas, objetos quebrados, sabe, coisa, sabe, tem coisa que é assim, ah eu vou guardar esse negócio quebrado aqui porque vai que eu precise um dia de uma peça, cara, se você precisar um dia de uma peça, você compra, simples assim, você não precisa ficar, você não precisa ficar guardando lixo, e assim, é uma, muito dos comentários que tiveram no vídeo assim, contrários, foi porque eu falo por exemplo das, negocinho de margarina né, ah, jogar, guardar comida, guardar coisa em potinho de margarina, cara, não, não faz isso, coisa de pobre, sabe, e muita gente fala, ah, mas e a, e a reciclagem, não, mas aí você tá, cara, lugar de reciclagem na reciclagem, próximo aqui, alguns, sei lá, alguns quilômetros da minha casa, tem uma reciclagem, você quer reciclar? pega isso e leva pra reciclagem, simples, não é pro lugar que vai fazer bom uso daquilo, não precisa de você ficar fazendo. Ainda vai ganhar um dinheirinho lá, o cara, né, que vai fazer a pessoa. Pega o conceito, pega o conceito, as coisas, as coisas, tem coisas que falam, eu sou pobre, que tá te falando ali ó, que tá emanando pra você, essa coisa funciona de forma subliminar, e se você ficar com a consciência de eu sou pobre, você será eternamente, enquanto enquanto você se identificar, enquanto, cara, e sobre isso, eu tava há um tempo atrás vendo um vídeo do Whindersson Nunes, onde ele tava explicando o sucesso dele, ele explicou, e o que que ele falou, que é o principal motivo de sucesso dele? Identificação, ele falou, faça as pessoas se identificarem, e como, com questão de pobreza, especialmente, os principais vídeos dele, é coisa de rico, é coisa de pobre, melhor de rico, melhor de pobre, e ele fala um negócio de pobre, você, nossa, é assim mesmo e tal, 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 você tá se identificando, você tá se identificando, não se identifique com a pobreza, e uma das formas disso é você eliminar coisas que falam isso pra você. Fantástico. Deixa eu fazer um, deixa eu ler um comentário aqui do Mindset Rico, que eu achei bem bacana, que ele falou, olha, Fabrício, seu áudio de reprogramação para a prosperidade, que é aquele de quebra de cancer limitante, que tá lá no meu grupo com o bônus, né, que você deu, em menos de uma semana atraí um negócio que vai me render de 150 a 270 mil reais, ganhei por comprar o livro do Gamonal, então a pessoa quando compra, ganha essa reprogramação gratuita, e já entra no grupo VIP lá, ele fez, e olha só, que fantástico. Muito show, parabéns. Show. Vou te mandar o meu pix aí, se você quiser. Porcentagem, né? Vou mandar o percentual aí. Eu tava vendo que o comentário, o José, o colocou, coloca água no shampoo, lambeira a tampa do... Oh, eu gosto de lamber a tampa do orgulho, rapaz. Rapaz, aquilo, acho que se não lamber aquilo, falta uma coisa, né, porque é gostosa ali, não é só a questão de não deixar desperdiçar também, né, mas isso é muito sério. O que você pensa nisso aí, rapaz, o que você acha de lamber a tampa do orgulho? Aí eu já acho que é mais um costume mesmo, enfim, bom... Depende do que você tá pensando, né, o porquê que você tá lambendo. Não tem regra, é preciso... Entenda o conceito, né, não dá pra falar de tudo, entenda o conceito. Mas tem coisa, por exemplo, que é uma coisa comum, né, que é, pelo menos, era comum assim, né, até, cara, até, sei lá, quatro anos atrás era comum. A questão de o sabonete vai acabando, fica ali aquele pouquinho, aí vai juntando, sabe? Não joga fora o pedacinho, não, vai juntando pra criar aquele pedacinho, gerar um bolo que vai virar, vamos dizer, um outro sabonete, você vai ter economizado dois e cinquenta. Como diz o cabelo, dois e cinquenta. Então imagina que coisa extraordinária é isso, né. E assim, gente, como eu disse, isso, falar isso, é uma coisa que, assim, é coisa que muita gente discorda, óbvio, né. Só que, aí eu te faço a pergunta, que a nossa conversa aqui é uma conversa descontraída, mas tem hora que tem que doer um pouquinho. Como é que tá o resultado aí? Tá legal? Tá bom? Você tá prosperando? Principalmente quem discorda. Como é que tá o resultado? É, basicamente isso. O resultado que você tem vem baseado na sua mente, né. Se você pensar sempre da forma que você pensa, você vai continuar sempre com o mesmo resultado. Basicamente isso. O Adolfo, bom tempo, fez um comentário interessante. Ele falou assim, boa noite. Esses objetos que te fazem lembrar da pobreza não é um paradigma? E aí, olha que legal. Aí vocês podem comentar também. Mas a gente entra dentro também de um aspecto de arquétipos. Existem arquétipos de pobreza e arquétipos de riqueza. É um fato, é uma coisa que todo mundo, que simboliza a pobreza. Por exemplo, me diz você, Adolfo, se uma parede toda suja, com mofo, ela indica falta de condição, porque, porra, pra pessoa ficar com aquilo ali, cara, ou ela tem que tá muito mal financeiramente, ou ela tem que ser muito porca, né, porque tá mofando, tá matando ela, e ela mesmo assim tá ali. Isso é um arquétipo, ou seja, uma imagem, um símbolo. Simboliza pobreza ou riqueza? Um copo quebrado, uma xícara faltando um pedaço. Você viu aquela xicarazinha e, de repente, tá faltando a lasca? Um prato colado. Isso indica a abundância ou escassez? Olha só, Gamoral, na hora que você falou, me lembrou de uma coisa. Imagina se atrás de nós aqui, tivesse uma parede só de tijolos, sem rebocar, sem nada, por exemplo. Imagina. Cara, não é, sério, sem a gente falar nada, você ia olhar e falar, que é isso, como é que esses quebrados aí tá falando de dinheiro? É um arquétipo, é uma coisa que representa. Tem coisa que não é, do mesmo jeito que o símbolo da BMW, da Mercedes, da Rolex, da Gucci, de coisa, ele representa alguma coisa. Então, não é consciente. Isso que a gente, não é coisa consciente, não é uma coisa que, às vezes, vai fazer sentido. Mas é uma coisa que você, o seu subconsciente entende aquilo. E lembrando, respondendo a pergunta dele, é um paradigma, sim, como você tá perguntando. Isso não é um paradigma? É. Só que é um paradigma social. E eu falo isso, dentro do meu livro, sobre a questão do inconsciente coletivo, que é o mentalismo coletivo. Então, nós temos várias doenças, várias situações no coletivo, porque o coletivo acredita nisso. É um paradigma, sim. E todas as crenças, tudo que você acredita, é um paradigma. Paradigma é um conjunto de crenças que comandam 90% do seu comportamento habitual. Então, quando você vê uma coisa, você já diz. Tem até expressão, né? Isso é coisa de pobre, coisa de rico. As pessoas dividem essas coisas. Por quê? Porque é assim. Não é a gente que inventou isso. É uma situação. Outra coisa, a Josi tá rindo aqui, ó. Colocar água no shampoo. Já viu que as pessoas com mais sobrando sabonete, ela vai guardando sabonete pra juntar todos e fazer um depois? Caraca. Coideira, né? Eu, mas... Isso aí, a gente tá falando sobre essas coisas, mas isso é científico também. É que nós somos seres linguísticos. E a gente conversa... O Gamonal falou sobre subconsciente, né? O subconsciente absorve isso. E o Fabrício falou sobre arquétipos. A gente conversa com as pessoas de duas formas. Através de uma linguagem verbal, da forma que eu estou discutindo aqui com o Gamonal e o Fabrício, com vocês. Só que existe uma linguagem não verbal. Atente-se a isso. Nós, seres humanos, a gente absorve conteúdos. Mais de 80% daquilo que a gente absorve no nosso dia vem da linguagem não verbal. Tudo isso aqui, ó. Arquétipos. Imagina você ficar o dia inteiro no seu escritório, todo sujo, todo bagunçado, uma zoeira braba aí. Com um negócio quebrado, você toma... O Fabrício falou tomar café numa xícara com a alcinha ali quebrada e coisa assim. Olha a mensagem que você está enviando para o seu subconsciente. Talvez isso, a sua mente crítica, venha falar, ah, isso não tem nada a ver. Isso é científico, gente. A gente, o poder, né, o lia, enfim. Pega lá o nome do lia, o poder do subconsciente, cara. Não, gente, tem coisas que não fazem sentido. Essa questão do a quem tem, mas é dado, não faz sentido. Não é lógico isso. Não é uma coisa lógica. Como assim? Por que que a pessoa... O lógico seria a pessoa que precisa, ela vai ter o que tem muito, precisa ajudar. Mas o que acontece é outro. Isso aqui são leis espirituais que a gente está falando, não é, sabe? Não é lógico. Por isso que muita gente não consegue. Por que que a maioria das pessoas não consegue? Porque é lógico, porque não é lógico. Como não é lógico, eu acho, ah, eu acho que eu não vou fazer isso não, porque não faz sentido. Obrigado. 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 Obrigado.